Como muita gente pediu, eu trouxe aqui o novo modelo Basel's Bowie M2S. A primeira versão do Bowie M2 dividiu opiniões e, pelo que ouvi de comentários até hoje na internet, muita gente gostou do M2S. Ele tem 3 modos GNC, modo ambiente, funções configuráveis através do aplicativo, áudio espacial e o carregamento rápido. Tudo isso por menos de R$ 160. É um ótimo preço, mas nós vamos ver aqui nesse vídeo mais detalhes de qualidade que é preciso aí pra gente decidir se vale a pena ou não, mesmo sendo barato. E se você costuma comprar online, é obrigatório se cadastrar no Cuponomia pra receber uma parte do seu dinheiro de volta nas suas compras. São 2 mil lojas parceiras e pra ativar é muito simples. Basta você encontrar a loja que você quer fazer a compra e clicar em ativar que será redirecionado pro site. Ou então você pode instalar a extensão do Chrome e simplesmente clicar em ativar antes de concluir a sua compra. Ao completar R$ 20, você já pode sacar o seu dinheiro. E se cadastrando pelo link aqui da descrição, você já vai ganhar seus primeiros R$ 5. Bom, tá aqui então, Basils Bowie M2S com cancelamento de ruído híbrido. Aqui a gente tem outras informações, ele tem 4 microfones, né? Então ele tem cancelamento de ruído em ligações, que é esse ANC aqui também, além, é claro, do ANC. Tem aqui uma baixa latência, Bluetooth 5.3 e outras informações como bateria, essas coisas eu vou te mostrar agora também. Mas quando a gente abre aqui, ó, o manual dele fica aqui nessa parte aqui. Então tá aqui, o manualzinho dele aqui bem completinho pra gente. Tá aqui a case dos fones, vou deixar aqui de lado. E aqui o cabinho Basils USB tipo C, já com a logo deles aqui, né? A gente sabe que os cabos deles realmente são de ótima qualidade. E aqui embaixo a gente tem mais dois pares de borrachinhas essas, tá? E tem aqui mais um par já nos fones, tá bom? Então, abre aqui, beleza. Tá aqui os fones com mais um par. Então a primeira case dele aqui é como se fosse um acrílico aqui nessa parte, né? Mas não é transparente, eu até achei que fosse. Mas não dá pra gente ver na parte interna, porque é totalmente aqui bloqueado, tá? Não é transparente. Aqui na parte de trás, Basils, esse Bisa Bowie M2S, aqui entrada de carregamento. E um botãozinho aqui pra gente poder ver como que tá a carga, resetar os fones, ele tá no modo de pareamento, tudo isso. E tem um ledzinho aqui, quando a gente abre, ele já acende o led, mostrando aqui que ele tá no modo de pareamento. Então, pra conectar, basta a gente abrir a case, tá? E os fones tem um formato legal, ele parece aí com outros modelos da Basils mesmo, né? Eles não são muito criativos em mudar. Pode ver que parece com os outros modelos anteriores também. Também aqui nessa parte fica o microfone dele, aqui é todo quadrado, tem tipo um degradê aqui também, tá? E aqui a cabeça dos fones, bem interessante, com esse ângulo aqui, onde a gente consegue girar, deixando aqui o microfone direcionado pra boca e os fones super bem encaixados, tá? Com uma borrachinha aqui, bem legal. Os fones tem 35 mAh e ele diz aqui que tem uma autonomia de 7 horas com ANC desligado. Isso se a gente utilizar com 70% do volume, tá? Agora, se a gente utilizar com ANC ligado, pode cair aí por umas 4, 5 horas. Agora, se for sempre no volume 100%, pode botar aí umas 4 horas, tá bom? Principalmente com ANC ligado. Mas a case tem 400 mAh, então garante aí pelo menos até 30 horas de autonomia contando com a carga da case. É claro, vai depender do volume, do uso, tudo isso, tá bom? Os fones se acomodaram tranquilamente nos meus ouvidos, eu não precisei nem trocar as borrachinhas. As que estavam nele ali já ficaram confortáveis e muito bem encaixadas, fazendo com que eles não se movessem, tá? E ainda promovendo, sim, um bom enrolamento. Como eu falei, o Bluetooth é 5.3 e quando você abre a case aparece lá no seu celular como Basel Bowie M2S. Basta você clicar que ele vai conectar rapidamente e nas próximas vezes é só você abrir a case que ele já faz a conexão automaticamente. Caso você seja tendo algum problema, basta você resetar os fones, né? E pra isso você manda esquecer do seu celular, abre a case e segura o botão pressionado por 5 segundos que ele já vai resetar e entrar no modo de pareamento. Provavelmente seu problema vai ter sido resolvido. Bom, e o aplicativo Basel está aqui, né? Eu já tenho outros fones que eu conectei. Então agora eu estou aqui com o Bowie M2S. Ele já está mostrando aqui então como que está a carga dos dois fones. Aqui a gente tem outra informação, a gente pode mandar ligar aqui um dos fones, ó. Bem baixinho mesmo, tá? E aí você encontrou, você pode ligar tanto no esquerdo quanto no direito. Ele tem aqui a parte de áudio espacial, né? Tem um modo normal, tem aqui o modo de música e o modo de cinema. Eu vou comentar mais sobre a qualidade de som mais na frente, tá? E aqui ele tem os sons ambiente, vou deixar um pouco mais pra frente também. E a equalização, então são vários tipos de equalizações que você pode selecionar aqui. E aqui a gente tem também a parte customizada, né? Você vem aqui, coloca o nome e cria aqui também a sua própria equalização customizada através do aplicativo, tá? Funcionam muito bem essas equalizações, tá? Eles transmitem automaticamente lá para os fones e já refletem aí na música que você está ouvindo. Tem aqui as funções dos gestos, que são simplesmente dois toques, pressionar e segurar e tocar três vezes. Então vamos dar uma explorada melhor aqui, né? No lado esquerdo, no lado direito, a gente pode selecionar aqui, ó. No lado esquerdo, play, pause. Próxima música ele não deixa. Deixa a música anterior, chama a assistente. Modo jogo, alteração aí do modo ANC e modo ambiente. Ou os áudios acústicos também. Ou então não fazer nada. E aqui no lado direito as mesmas coisas, ele só não deixa aqui voltar a música, tá? Então ele já limita ali, mas deixando óbvio, né? Lado esquerdo, música anterior. Lado direito, próxima música. Pressionar e segurar, já são bem menos opções, né? Olha só. Você consegue selecionar simplesmente, chamar assistente, ambiente. As opções de áudio, então não fazer nada. E aqui do lado direito, a mesma coisa, tá? Então já limitou bastante. E aqui tocar três vezes é mais limitado ainda. Só pode chamar assistente, ou então ativar e desativar o modo jogo. Isso nos dois lados. Aí você não tem a opção de lado esquerdo e lado direito. Então como você viu, ele não tem controle de volume, tá? Então pra você ter as funções aqui, o que você acaba tendo que usar? O play, pause que dá detecção automática, tá? Ele tem aqui ó, essa função. Basta você habilitar. Quando você retirar os fones, ele vai pausar. Quando você colocar novamente, ele vai dar play. Você pode desabilitar aqui também, tá bom? Fora isso, falando das funções ainda. Tocando duas vezes em qualquer lado, você atende ou encerra uma ligação. E segurando, pressionado por um segundo e meio, você rejeita a ligação, tá bom? E agora vindo aqui pros modos ambiente. Ele tem aqui o modo normal, o modo transparente e o modo ANC. E aqui no ANC, ele tem o modo comunidade, modo indoor, outdoor. E também aqui o customizado, onde você vai colocando aqui qual nível de ANC que você quer. Onde o décimo é aqui o nível máximo, tá? É muito bacana esse nivelamento aqui que você pode fazer. E no máximo, o cancelamento dele é muito bom, tá? Conseguiu isolar bem aí os ruídos externos. Mas ficou um pequeno zumbido ainda de ar-condicionado, tá? Bem mais baixo do que o chiado do ar-condicionado comum. Aquele ar-condicionado que faz barulho mesmo, né? Eu testei próximo de um desse. Mas ainda dá pra você ouvir um barulho contínuo desse ar-condicionado. É pena que ele não tenha redução de barulho de vento, tá? Porque foi onde ele pecou mais, tá? Quando bate vento aqui nos fones, o chiado dele é bem alto e é bem chato. Agora selecionando aqui o modo transparente, é só o mesmo transparente, habilitado ou desabilitado, tá? Mas no caso dele, ele abre bem os microfones, dá pra você ouvir muito bem o ambiente à sua volta tranquilamente, tá? As pessoas conversando, dá pra você conversar sem retirar os fones, sem dificuldade alguma. Mas não é natural. Os sons ficam um pouco diferentes da realidade, tá? Eu não acho que isso seja um grande problema, porque continua muito funcional, mas fica meio estranho, tá? Só que o que pegou mesmo também foi a questão do chiado de vento, que nesse modo aqui, ele é até mais alto que no modo ANC. E vai incomodar bastante aí se você for utilizar batendo vento nos fones, como na pedalada, numa corrida, ou estiver andando na rua e estiver ventando, tá? Então, saiba disso em relação aos modos de ambiente dele. Bom, galera, então essa aqui é uma gravação que eu tô fazendo utilizando os fones Basel Bowie M2S, né? Vamos avaliar aqui como que é essa qualidade do microfone dele. Então, você pode até comentar aqui pra mim como que é essa qualidade, se você achou boa ou não. E agora também, avaliando aí se ele tem uma redução de ruído, né? Que é o ANC, se ele vai ter redução de ruído em ligações, pra gente ver como que fica essa qualidade também. Bom, e ele tem um som envolvente, né? Com bons subgraves e graves encorpados, com uma batida suave que não distorce. Já os agudos são mais reduzidos, não são tão evidentes assim, né? O que acabou ofuscando um pouco as vozes. Ele realmente tá mais pros graves, tá? Pros graves mais envolventes. Só que mexendo na equalização do aplicativo, dá pra escolher um preset que ajusta bem isso, deixando melhor aí do gosto de cada um. O que eu acho que pegou mais aqui foi na questão do volume, eu achei ele um pouco baixo, tá? Mas o que salvou foi o ANC, então com cancelamento de ruído ligado, ajudou demais a não deixar o som de fora atrapalhar. Mesmo na academia, lá com bastante barulho, bastante barulho de gente conversando e também de música. Com o ANC ligado e o volume máximo, esse som externo não me atrapalhou. Bom, então eu acho que pelo preço, vale a pena, é um bom custo-benefício, tá? Tem um encaixe bacana, tem um bom ANC, modo ambiente, é claro, exceto ali a questão do vento. O aplicativo dele é bem completinho e é bem barato, ele custa por volta dos 150 reais. Agora no 11 do 11, então, ele deve tá saindo muito barato, então é bom dar uma olhada, tá? Eu vou sempre recomendar aí que você consulte o meu ranking, porque lá eu dou notas e você consegue comparar com outros fones e escolher melhor o que vai te atender, tá? Vou deixar os links da minha tabela comparativa e também pra compra desses fones aqui na descrição. Muita gente já deve ter comprado, porque ele já vendeu demais, tá? Então, manda aqui nos comentários se você já tem o seu, o que você tá achando, tá bom? Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, um abraço. E eu fiz também os testes de delay, então confere aí como que ficou. Ela é um passivo, tudo bem, você precisa dela pra viver, mas ela é um passivo. Então, tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso, um carro, qualquer coisa que arranca dinheiro do seu bolso, é um passivo. E tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, é um ativo. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, se você compra uma balinha ali, você vai terminar de comer, ela não vai colocar dinheiro no seu bolso, acabou. Se você tem uma casa, você vai ter que manter aquela casa, então você vai ter que pintar, você vai ter que... Transcrição e Legendas Pedro Negri